Esse cara com a camisa aqui Dubai é de Munique, mas vou te mostrar que a realidade é cruel Eu não sou baia, eu sou Borussia Quem senta no trono dos exes desconhece o banco dos réus Esse cara da minha opinião é bom mangal E ele até falou de futebol Fala até do fute, que é sem intriga Eu amo futebol e você só apoia as brigas Falou que não intriga, não tem ideologia Você é joio e eu trigo, eu sou a trigonometria Você é a matemática, você tem a poesia Você pode fingir contra que eu tenho analogia Mas aí, eu faço frista ali no improvisado Ele falou de matemática, que é um arrombado Trigonometria, eu faço improvisado Mas ele apanha em dobro, apanha ao quadrado Aqui é matemática, você quer pagar de trava? Divisão fracionária, você não vale doze avos Por isso que não é, a coisa que você pensa É que eu sou um fracionário e eu te divido ao meu Demorou em matemática, eu faço improvisada Ele apanha perante toda a rapaziada E eu rimo da quebrada Eu sou hipotenusa e o cateto sem mim não é nada É justamente o papo aqui é direto Então confora o canfeto pra você mandar o papo reto O que eu disse a minha ideia sendo útil Eu já fui felizmente, eu comecei você Papo reto, as ideias sendo completas Quando o papo reto chega, você tira o cavalo da reta Tio, sabe que você toma sem voltar pra Roma Eu bato na sua lata e deixo o hematoma Muito barulho pra essa batalha Falou do meu cabelo? Agora você fica torto Que eu não tenho de cabelo, você tem de beijo E ainda mais um pouco Certo, só não tem de tu Sabe que eu tô aqui, mano, é batu Sabe que eu vou dar pra você, meu mano Quer falar do beijo do mano? Vai tomar no cu logo você que é o sobrinho Logo da Pinky Tick Do Olha o tamanho desse crânio Mano, sem vender dá pra comprar umas dez barras de urânio Só que assim, você tem que pensar Pinky Tick Do, ela também gosta de imaginar A cabeça vai crescendo, só que é em outro lugar Só que é na sua bunda que ela vai enxar Deu brecha e nós não o discrimina Louro é a sua versão sem melanina O seu inseto foi imitar o Felipe Mas parece que não deu certo Pode ir pra lá, Tru Tá ligado que eu chego no tom? Tá falando do Felipe? Aquele merda que a gente salvou o som O seu som O seu campeão O seu campeão Aí 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 E até te ofender, mas ele se olhou no espelho Vai se levar ofendido com a arma acima do joelho Mano, olha o cara que tá vindo aqui te zoar E olha as ideias que o outro quer passar Você falou de zoar, tem que concordar Que ele matou o Mike com uma punch a mandar Você já tá tudo fodido e você vai ferrar Vou deixar só na mão do menor que você não vai passar Quem quer me zoar o cover do Gugu aqui no sapatinho? Pega o fone meu, pintinho amarelinho Eu vou te zoar aqui no papel Mano, você quer me gastar, parece o cover da Xuxa Meneguel Olha só, plantelha, não vai passar no pano Porque o Timão, eu sou sempre fiel, meu mano Nunca que eu aceitaria Camisa verde, vem aqui nesse copo Nunca que a gente cria Demorou sete mãos, só que cê não é da gavião Só que sua estrutura física é maior que o pavilhão Meu 13 é a camisa Sem maldade, eu não entendo qual que é a sua brisa Cê não entende qual que é a brisa Vou mostrando pra você como que eu faço Que estaria aqui com amor Porque meu verso tem valor O Big Mike rimando na traíra É história de pescador Eu não sou predicador, olha o que eu rimo Eu vou explicar Porque eu tava assistindo na verdade Explicar pros homens, pros meninos Eu tava feliz porque tinha um jogador de futebol me aplaudindo Isso é muito bonito Mas pode aplaudir, mas você para de chupar O Palmeiras e você é um trouxa Vira essa bundinha que agora eu vou te ensinar a gozar Que tensão, mano Nossa, que tensão Caralho, tio Caralho, mano Caralho Eu ouvi o Orochi quando eu tava fazendo rima Mas não ia imaginar que eu ia tomar ideia do tamborzão de gelatina Eu não tô entendendo qualquer parada Mano, o que que é isso, essa mina é feia e morçada Tudo bem, não importa o que você fala Vou rimando na outra vida, citei até o Judas Só que cê sabe, cê precisa de ajuda Aê, cê se perdeu oceanos e ângulo das bermudas Aê, pode pá, pode pá Se eu sou triângulo ou não, eu sou hexagonal Porque quando cê entra no meu triângulo, você fica sem sinal Então, presta atenção que eu digo, não é momento É triângulo, mas é nenhum Porque minhas rimas é lançamento Esse é o GE aqui, hoje eu vou matar, você é mané Cê é Paraguai, GE, eu sou a FBC, original GE É bem credo, nunca é MC Expressa E hoje eu te bato no pique do vice-versa Foda-se, sua rima não faz cileza Vou matar o xadre, caracnídeo na cabeça Quem indica, colesterol da hora, só a corrente de abrir pra minha escola Ele falou de aracnídeo, tá preso na rede É que quando pega as fina, faz subir pelas paredes Ei, o que você tá discutindo, o que me deu é feio Sabe que eu tô tranquilo na minha teia Não, tá ligado que é agora improvisando Eu que sou a aranha, pego a mina que tá moscando Então... E aí, o que você tá ligado na minha teia Só a sua droga nesse papo Você que é a mosca, que deu um beijo no sapo E aí, pra mim ser eu, cuzão Sabe que eu te mato agora nessa sessão Beijo no sapo, cê tá de brincadeira A mina foi beijar você, mas beijou logo uma caranguejeira E aí, o que eu vou dizer é mó ridículo É a empresa da feiura, cê entrega o currículo Mano, fala a verdade, como que cê beija uma mulher No esquema com os amigos, nem a mais feia te quer Seja inteligente, pode pegar, tá moscando literalmente A princesa pegou o sapo, eu falo enureca O bando chegou, as peda de perereca Tu bota nela, eles eu pego, é só pegar as cadela E aí, rapaz Eu vou chegar e rimar, sabe agora, no delay Tipo o uso, a total, vou bater aqui, juninho, play Tá ligado, né? Meu mano chegou e agora sabe que eu esparro A sua rima é 10 reais, a dele é 10 centavos E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, olha, olha, olha Como eu sou Juninho, play, play, esse cara não destaca Eu sou E. Patrick, olha, a mudança olha a faca Mas esse cara é fake, mano, você é muito fraco Olha como o Charlie vai te matando no trap, contou com certeza Você só manda a verso, um bem decorar Sabe, freeze, tá ali, agora não se atrapalha Só que a faca que você usou era a cega Igual a visão que cê passa na batalha Tô fazendo o freestyle, sabe que agora, mano, você é muito paia Você falou que você corta com uma faca Só que sua faca tá cortando pro lado do Jaya Pro lado do Jaya, né? Acho que esse cara não é MC Mas porque cortou para o Jaya, doidinho, pode dizer, corta pra mim Acho que esse cara é muito fraco Não era o mundo, não vai ter fã Pronto de fã, pronto de fã Pois a facada vai ser em você Olha a vozinha aqui, Demi Charles Ele parece que dá o biscoito Mas não só a faca que corta pro Jaya Ele falou, Jaya, corta pra dezoita Mas não fazendo freestyle, essa que é levada Virou o toga pro Jaya E ele falou, vai, Demi Charles, segura minha lefada Ele falou, vai, Demi Charles Ai fã, vai, Demi Charles Vocês viram? Olha só! Oh! Começo a rimar, começo a rimar E pirou o bumbu A riegua Só faltou você pegar a batuque e dizer Ficamos na batera, hey Acho que esse cara não entendeu Esse infeliz Bedebol, você não é máfia Vira o bumbum, ninguém entra aí dentro Se falar o teu nome é o Eclan Mafia A moral, meu mano, fazendo freestyle, sabe tio? Essa aqui é a trilha Ei! Você virou essa sua bunda, eu acho que tá querendo entrar pro Esquadrão das Maravilha Ei! Mano, fazendo freestyle, não se aprofunda O Jai encaixa no trap Igual encaixa na sua bunda Meu Deus do céu, tô vendo que a rima é loga e o Itafagabunda Encaixa na bunda, falando essa merda, encaixa na boca Ei! Na tua boca Ei! Black vai rimando, já tá relaxando Niga, eu te mato nesse plano Porque eu sei que no primeiro round aqui contra a gente, você até falou de ano Calma que isso eu não tô odiando Se sua rima aqui não é cabresto, você falou de ano Mas você não ganha batalha, só se for de ano em ano Seu título é bissexto Cala a boca, mano, que eu te mato e acenda uns dois Tá ligado que seu freestyle agora aqui não opõe-se Meu trio foi campeão, enquanto os terceiros cê foi Eu acho que o trio não foi campeão Eu tava vendo só o 90 e mais dois Só que você nunca tava Eu vou fazendo o freestyle e você sabe que minha mente nunca trava Você reclamou da minha rima, isso eu percebi Agora meu verso incendeia Só que MC, que defende o Rafa Moreira Merece pagar outro microfone pra aldeia Pera aí, vamos explicar essa fita que tá muito mal falada, na moral Pelo amor de Deus, alguém explica pra esses MC Eu não sou Rafa Moreira, eu sou o Big Mike A treta aconteceu uma semana, ainda tem uns desgraçado que ainda quer surfar no hype Que porra que é essa, mano? Essa é uma piada, de mau gosto perante os camarada Ainda quer falar que essa porra é improvisada É, demorou, o Rafa Moreira até xingou Mandou contratar um artista boy Não é que o artista boy aqui chegou Pode pá, sabe que eu faço free Chega você e ele que eu mato os dois aqui Morô, sabe bem meu humano como faz? Sempre sagaz Desse jeito, mano, que rimando você nunca vai ter o respeito Até porque você não rima nada Tudo que você faz no fim das contas é encaixar ponte de efeito Sabe por que você é contraditório? Seja tomando Brahma ou seja tomando Skol Aqui ele fala mal do Rafa Moreira Mas foi bonitinho na batalha de trio falar Bro, faz sol Ó, ó O bagulho tá vindo lá do fundo, tá ligado? Vários M3 frustrados querendo tá aqui no meu lugar Yeah, yeah, yeah Yeah, bro Segura, ó, parou, parou Próximo ano a batalha da aldeia Contrata hortoartista boy pra cantar aqui Porque o meu show acabou Ei, ah, ei Você tá ligado, né meu mano? Que agora eu vou limando Com certeza esse otário é esse longe Eu acho, mano, que agora o pila Deita exagerando no fast food, então Você tá ligado, né meu mano? Faz freestyle que aí, mano, é porcaria Quando tá no ver, não vou te deter Porque a batalha é caloria Cala sua boca que eu te bato Fazendo meu freestyle, tá ligado, mano? Eu sou o Aterfato Só que na batalha eu sou o Milinguini Tipo o Ratatouille Té, bula lá, rato, rato, cê não pega Tá ligado, mano? Eu faço freestyle agora Rima que acemele Cê fala que ele tá exagerando no fast food Mas não é você que tá pagando a comida dele Cala sua boca, camarada, rimando Agora mano, cê sabe nem Alicote Porque você rima assim Tá parecendo o Mike na música Lamandra que você tá ligado Vou te bancar Sem maldade, rimando Eu sou freestyleiro E o L.C. sumiu e voltou Parecendo o pai do Kiko Miningheiro Ei, ei Eu não tava sumido não Eu sou o pai do Kiko E você fica puto Rap não é produto Eu não tava sumido Eu tava morando em Acapulco Ei, cê tá ligado? Eu faço a minha levada DJ City Abaixa o beat Esse daqui é de que sai judiado Cê moro em Acapulco Eu moro em Santos E agora cê leva a vaia Sabe por que vacilão? Eu sou chorão Meu escritório é na praia Então você vai perder Sabe por que a rima aqui é a live Truta, você não é bom no rap Como cê rima, são os loucos, sabe? É o Charlie Que é do Charlie Brown Eu te bato A rima que é do caule O Charlie é do Charlie Brown Cê toma chocolate na batalha Você é o Charlie Brown Brown Eu te bato truta Fazendo freestyle Você tá ligado Mano, que é na rede Muito engraçado Você falou do Kiko Vou bater na sua cabeça Cê vai chorando na parede Ele não é da marinha É do exército E vai virar freguês Foi pro exército Ficou dois anos Só que a mina dele Tava grávida de três meses Cê que você entende? Eu pensei mano Eu esqueci o que ia falar Mas eu vou cantar E quebrar esses caras Eu não sou a Kiara Mas eu vou te esbancar Até porque murro na sua cara Yo, yo, yo Não entendi o que cê tá falando Meu mano Aqui comigo Acho que essas palavras Sua é do exército E porque nunca faz sentido Cê quer falar de exército Sabe que eu faço improvisação Ei A sua mina tava no exército Ela é campeã de flexão Ele reza pro Davi Luiz Isso aqui é comum Prepara que agora vai ser a hora do boom Reza pro Davi Luiz É incomum Típico perdedor Que reza pro zagueiro Do 7 a 1 Aê Me instale tu é infeliz Eu faço isso mano E monto minha direciz Você aqui Que é o Davi Luiz Tu perde, chora e fala Só queria alegrar o meu país Aê Gol, 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 gol Aê, aê, aê Pode rezar Ave Maria Tá ligado na parada Porque o menor Errou o crucifixo E pegou a quadrada Eu torno discípulo, quem quer vencer não espera o milagre de um crucifixo Nomei um setinha, uma coisa ou sei, rimei estilo Grammy latino Um Oscar eu ganhei Ae, se você for rápido na sua cara, quando eu faço a minha gima com certeza já é estraçado Pode crer, só que você é um larápio Você ganhou o Oscar, igual o maldito DiCaprio Só que você tá moscando aqui, você vira rango Se você é o DiCaprio, pão, 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 eu sou o Django Ele é o Django, na idolização, até o Django é livre, os meus amigos não Que parada, é o Oscar Schmidt, tua cabeça é encerrada Seus amigos não, talvez porque se prende pro sistema ou pra porra da facição É vários lá respirando por aparelho e vocês na música citando o PCC e coma do Vermelho Nossa, que novidade, ele tá falando tudo isso porque ontem assistiu a série Irmandade Ele é Django ou Calango, a rima já repele Faço a rima ter sentido igual Calango, só falta trocar de pele Os cara quer ver sangue, eu vou bem na moral Provando que na rima nós é o freestyle real Fazendo por amor, essa é minha história Matando o otário que só sabe fazer, diz aleatória Só que isso é irrelevante, porque tá me criticando se ganhou usando meu nome Aê, só você sabe meu mano que você me irrita É por isso que você nunca mita Mas você percebeu o erro, aqui você tá ofegante Não sei se você sabe, mas nome não rima com elegante E aê, eu te bato mano só pra explicar Acho que eu falei, a plateia toda foi anotar Você falou de sangue, só que é improdutivo Seu freestyle no bang, ó, negativo Isso é rima com estudo, bota o sangue, bota o bang Transfusão de conteúdo Uouuuu No microfone, você quer falar que eu ganhei usando o seu nome Só que você é um mala sem alça Você ainda criança, você entra na balada com identidade falsa Mais um nada sem deixar essa falha Decorotando as minhas letras pra se soltar aqui na batalha Olha só que eu vou avante Elegância é rimar com o nome Quando esse nome é Kant Uouuuu Ele falou de negativo Ele é moleque Você é positivo Computador, MCs de internet E aê, isso vocês não pegou na levada Por isso que eu faço a rima E nunca quer decorada Você falou de internet, só que o Black lança bala Reparei que o nível baixa toda vez que você fala O conhecimento exala Não tem rima, você não troca Fica quieto e não dá pala Você quer seu Simba? Você quer seu Scar? Meu mano, com certeza o pivete agora nunca que dá pala Te coloca no porta-malas do Opala Quando o Neon da Selva rugiu, o resto da Selva cala Você não tá entendendo? E mano, agora nunca tô me rendendo Mano, você se fuder Eu sou o Rei Leão, o Rei da Sabana Enquanto eu tô perguntando Mano, na verdade é mentira, mano Que você é hiena Percebeu que eu já te mato agora na extravisação Eu tô mordendo tipo um leão Você não me viu chegando, mano Então pede ajuda pro Timão Meu mano, que eu percebeu que agora a sua rima é de segunda Eu acabo com esse cara Eu sou o Leão, você é Javali Eu sou o Simba Você não parta nem do Pumba Eu sou o Upstyle Vagabundo Porque não entende que eu mexo na atmosfera Eu posso até pedir ajuda pro Timão Porque tu caiu no Itaquera Já era Como Upstyle Vagabundo Eu vou ter que te falar No sons da rua Eu e Vim já te rimamos Você não é tão bom? Pena que eu não te vi lá Eche Maria Você não viu ele lá Por isso que Chara agora faz essa palavra No son da rua A gente rimou Não rimou, infelizmente Vocês só fizeram raiva Essa é a diferença Meu Deus do céu, tá vendo que Chara Isaac improvisa Se tu acelerar lá no round passado Parecia uma metralhadora de saliva Nossa, só não dá prazer de efeito, mano Com certeza você nunca aqui vai tá ganhando Você é o Timão Olha que insatisfação Porque eu acho que seu time e a Ancora tá afundando Aí tio, eu já te falei Que mano, com certeza que eu já sou coerente Seja Timão Ou seja São Paulino Eu que não represento os artistas independentes Sabe por que a Ancora tá afundando aqui, aliado? É porque J.A. ele pode tá lá em cima Só que minha raiz eu sempre vou manter embaixo Matou esse cara Meu mano agora Você percebeu que tá mentindo Você fala que o J.A. tava chorando Quando eu te carreguei nessa batalha Que você terminou sorrindo Aí, porque eu não tô ator, eu vou além Aqui você fala que me carreu Quando ganhou, chegou em mim Falou ali, tu rimou bem Aí Sabe que eu vou sofistar ali Porque tu é mó escroto Lá você bateu no meu peito e me agradeceu Aqui na batalha tu é um merda e desmerece os outros Chora não, por favor A autoestima é tudo Vamos rimar aqui só na amizade Não fica foito Pega o conteúdo Você falou que a Ancora afunda? Infelizmente aqui não tem desculpa Pelo bicho tão gaguejando A Ancora é tua língua Que hoje você tá afundando tua dupla Ele disse que prefere discurso Mas isso, mano, não é minha culpa Você me chamou pra dizer, arregou Calma, meu mano, cante e te desculpa Você sabe muito bem Que com a rima eu faço mágica Abra cadabra Me chamou pra dizer, logo arregou Mano, sustenta suas próprias palavras Mike decorou pro Thiago Isso faz parte pelo Pajaya e Amy Charlie Mano, você sabe que aqui não vai ter fight Mano, agora vai botar no terceiro Eu te mato nesse round Não, que merda de flow Sei que você tem o dom Mas você quer melhorar? Coloca um alto tune para ver se fica bom Discurso, desculpa, cê fala de diz Cala a boca, seu Zé Ruela Ele faz o corre e se é diz Cês são o capitão do mato Disfassado de favela Não, não tem essa favela Por isso que você nunca tem conexão Discurso, dispensa, muito menos uma Desculpa, eu tô cagando na discussão Tem que entender uma parada Por isso, se ajoelho e colocar Um alto tune, nós somos o Mato E É a morte dele Cê quer falar de diz ainda Sabe, mano, que eu não minto Não vai ficar bom com o alto tune Nem no beat do distinto Você tá ligado que eu mato os dois, mano Porque meu verso é de instinto Você tá ligado que eu te mato Na batalha verso velho e golfinho Tudo bem, posso botar alto tune Só que você não vai encaixar no beat Bota alto tune mesmo, mano Naquela faixa que você me convidou Para esse feat Você percebeu, mano Que agora cê sabe que isso que é free Não preciso de alto tune Eu te mato até ter esse beat É no melody É no melody Cê não precisa de alto tune Só que na rima é que você é um demente Não precisa realmente Sua voz te auto-cune Sabe que você não rima bem Então com certeza fica flex Porque o black brilha e tá na família Cê não brilha, mano Cê não é relax Mas não sou um rolex E como é que tu fala que eu fico flex Depois dessa batalha É pancada na cabeça Eu quero melhorar É por flex Tudo que eu mostro é tipo remix É esquivando igual Matrix É o malandrinho lá da Netflix E aí Entretanto Que eu realizam E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri